O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já avolodice, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Queria que, ao invés de comentar o Evangelho, fazia um breve comentário sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, porque está descrito aqui, segundo a minha opinião, a mais importante ação apostólica da história da Igreja, de todos os tempos. Quer dizer, a ação humana, o que é o mais importante é Cristo, todos os ensinamentos de Cristo, suas palavras, sua morte e ressurreição, o envio do Espírito Santo. Mas, tirando essas ações divinas, a ideia apostólica humana, que talvez seja a mais importante e mais frutos, deu na história da Igreja, foi essa que é contada aqui. A história, em resumo, é em Antioquia, que era uma cidade superimportante dentro do Império Romano, era a terceira maior cidade, depois de Roma e de Alexandria, no Egito. Então, é um lugar que ia muita gente, de muito comércio, e lá começaram a se converter para o cristianismo, não só judeus, mas os pagãos também, os gregos. Então, a notícia chegou lá em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, e eles falaram, como assim? Tem gente se convertendo, tem gente virando cristão, mas era judeu, era pagão? Não, perdão, era grego, era pagão? Não era judeu? Então, falaram, peraí, vamos ver se esse negócio está certo, se o pessoal está se convertendo direito. Então, mandaram Barnabé, que é um homem que a gente fala pouco dele, eu acho, na Igreja, mas que ele era demais. Já tinha contado antes, aqui um pouco antes nos Atos dos Apóstolos, que ele vendeu um campo, colocou aos pés dos apóstolos, dentro do dinheiro, super generoso. E depois, falam então que confiavam nele, então, mandaram, falou Barnabé, vai lá para a Antioquia, e vê como é que é a coisa, se estão se convertendo direito. Quando Barnabé chegou, e viu que a graça de Deus havia concedido, e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre, e exortou a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Então, ele ficou animado, empolgado com a coisa, e até diz assim, é que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, esse era o Barnabé. E aí, vem a ideia dele. Ele fala, pô, aquele, o Saulo, Paulo de Tarso, que se converteu, que parecia um cara gente boa, está lá em Tarso. Cara, eu vou chamar ele para vir ajudar aqui. Então, olha a ideia que ele tem. Então, ele vai até lá, podia imaginar a cena, está uns 250 quilômetros, mais ou menos, na Antioquia de Tarso. Ele vai até lá e encontra o Paulo, e fala, Paulo, você tem que vir, cara. Onde você tem que vir? Não, você tem que vir para a Antioquia, tá? O negócio está bombando lá. Cara, bora para a Antioquia, que é demais. Você vai ver o que vai ter de cara, que vai se converter, e vai ser demais. Empolga, Paulo. E fala, bora, então bora, vamos lá. E vão os dois, falam que passa um ano e meio, pregando, se converte um monte de gente. Foi o lugar onde foram chamados os cristãos. E, logo depois, aqui não aparece no texto de hoje, mas se a gente continuar essa leitura, fala que depois veio a voz do Espírito Santo e falou, me separa Paulo e Barnabé para a viagem que eu quero, para a missão apostólica deles. E aí começa a viagem apostólica, pregando a palavra de Deus por todo o Império Romano. Bom, essa é a história, a importância desse gesto, da ideia que ele teve, porque São Paulo passa a ser o maior apóstolo, super conhecido, até hoje meditamos, lemos as coisas dele. Mas, o que nós pensemos agora na nossa vida pessoal é, o que eu tenho feito de apostolado? E qualquer ação apostólica, por mínima que seja, fala, vou convidar esse amigo. Vai que ele é um Paulo de Tarso. Fala, vou falar de Deus para esse amigo daqui, e esse outro daqui, se eu vou falar para ele se confessar, que pode ser bom para ele. Está vendo? Uma coisa, uma ação simples, que aí lá chamar o pau, transforma toda a história da igreja. Então, que nós confiemos, não em nós, nas nossas características, na nossa capacidade, mas no Espírito Santo. Fala que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que nós sejamos assim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado.